Olá, bom dia, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos começando aqui pela RIC TV Record, mais um programa Carro Bem 10. Até as 9 horas da manhã, tenha certeza, até as 9 horas da manhã eu vou trazer para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Nós estamos na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, este Chevrolet Cruze LT 1.8. É completasso, câmbio automático, bancos em couro. O ano dele é 2013, por 47.500, apenas 47.500. Agora, olha só este gol, gol de L1.6 completo, ele tem ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2017, está aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, por 39.000, apenas 39.000 nos seminovos da Ronda Gabivel. O seu seminovo na troca recebe a melhor avaliação no mercado, tenha certeza, você será atendido aqui pela melhor equipe de vendas. Mais uma super oferta. Agora, tenho para você, este Citroen C3 é um tendente, é um 2014, é completasso por 34.000, apenas 34.000 reais. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Peugeot 208, este é o modelo Active, o ano dele é 2015. É completasso por 38.000 reais, apenas 38.000 reais. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você esta Ford EcoSport. É uma Freestyle 1.6, o ano dela é 2016. Esta é câmbio automático, impecável, bem calçada de pneus, por apenas 65.990. Eu disse, só 65.990. Então, você quer trocar de carro? Quer trocar de carro? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou na Record com as melhores ofertas do Carro Bem 10, preparadas para você.